Minha amiga! Precisa colocar o cinto? Muito malé, minha mãe! Zilli! Isso que eu tô perguntando! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Não, vocês estão me atrapalhando! No meu crossbox! Ai meu Deus! Gente, eu tô feliz! Vamos pegar a Isabela de novo! Sim! 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 Não, não! Não, não! Não, não! Vamos passear ali na ma... Marina! Sim! Passeou! Passeou! Nós estamos com moleque aqui! Vamos pegar a Mayra! Sim! Adoro pegar o povo! Moçou da Ana Ai gente! Como essas coisas são, né? Ai, socorro! Vamos pegar... Vamos pegar... Não vai! Ai, socorro! Muito bem! Nem! Não! Tinha! Mari tá me seguindo, a Mari tá me seguindo, a Mari tá me seguindo. Ai, isso que é isso. Você é o último da vez? Vai dar, Mari? Não! Seja, sete. Ai! Seja, sete. O que é isso? Vou pegar... Isabela tem que pegar por frente. Ah, parou! Parou, gente. Ai, que triste. A minha bolsa foi lá pra baixo. Ai, que triste. Acabou, gente. Acabou. Foi um momento muito feliz, mas acabou. Tchau, tchau.